O que é isso a sua bunda que você me pegou meu filho Fala meus queridos cibar meus queridos estamos aí para mais um vídeo Hoje vai ser o primeiro vídeo para o canal Onde eu vou estar jogando com o meu novo computador Eu passei alguns dias aí configurando ele Fiz alguns testes de gravação e não deu muito certo Eu baixei programas e blá 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 Mas hoje eu espero que agora vá finalmente testando aqui Doom Eu testei, vou falar rapidinho quais foram os jogos que eu testei neste novo computador Eu testei Resident Evil 7 na qualidade máxima Eu consegui jogar muito bem acima dos 100 frames Aqui vocês estão vendo 60 frames bem no lado direito Provavelmente aqui em cima, por causa da minha câmera Provavelmente vocês estão vendo aqui em cima 60 frames Porque eu estou no menu Então Resident Evil eu consegui jogar Desativando a taxa de quadros Acima dos 100 frames Constantes Isso que é interessante Near Automata Por ele ter uma taxa de quadros travado Eu joguei a 60 frames E as cutscenes foram a 30 Joguei também Um jogo online que eu estava jogando muito Por causa do meu primo Só que aí demora para outro meio que desanimei Que chama Black Desert Que a gente compra e joga Ele eu estava jogando também a tipo 60 frames tudo no máximo E é um jogo bem pesado mesmo Joguei também Metal Gear Só que Metal Gear eu desinstalei ele do PC Porque eu achei muito difícil de reaprender O Phantom Pain Eu estava quase zerando ele Então peguei numa hora do jogo que já estava muito Sabe muito desenvolvido Eu fiquei meio perdido né Porque já faz muito tempo que eu não joguei E também joguei Dark Souls 3 Dark Souls 3 Claro que eu vou jogar de boa Alien Isolation Eu joguei Isolation Eu joguei ele desativando a taxa de quadros A 100 frames para cima E o Doom aqui vocês estão vendo Eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou só dar uma continuidade aqui no game Eu não sei se eu estou terminando E outra coisa que eu esqueci Que talvez eu traga depois um vídeo Eu consegui jogar Demon's Souls no emulador Eu trouxe um vídeo Só que no vídeo eu estou jogando meio ruim né Eu consegui jogar ele tranquilamente Mentira, tranquilamente não Porque chegou uma hora que o jogo realmente Ele parou de funcionar Mas eu consegui jogar ele muito bem A 30 frames que é o que estava travado Vou mostrar para vocês aqui primeiramente As configurações gráficas As configurações gráficas Ela está tudo no alto Porém tem duas coisas que eu desliguei Duas coisas não Eu tirei só uma coisa aqui Que normalmente é a sincronização vertical Que eu tiro Modo daltônico Que eu não sou E lá embaixo Nos avançados ali Tudo no ultra e tal Só que lá embaixo tem essa opção aqui Que está no baixo Porque é para mostrar estatística Que no caso é a que está aqui em cima Que vocês estão vendo FPS Se eu colocasse aqui no pesadelo Vocês iriam Poderiam ver o meu FPS A temperatura eu acho Não sei se mostra Mas a temperatura do GPU O uso da CPU E por aí vai né E as informações da minha placa de vídeo Qual é a minha placa de vídeo Os gigas dela e tudo mais Mas eu só quero FPS Vocês estão vendo ali Então vamos continuar com o game Meu objetivo é Vá para o complexo De... Acho que é isso mesmo né E... Qual era o problema que eu estava tendo com esse game Com esse game não Com as gravações em si Que eu não sei É... Eu não sei É... Que é isso mesmo 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 Qual era o problema que eu estava tendo com esse game Bom Com esse game não Com as edições de vídeo Que eu tive que baixar É... Toda hora que eu colocava um vídeo Que eu gravei No programa de edição O programa de edição Que eu uso é o Premiere Adobe Premiere Eu já usei Camtasia, já usei Vegas, já usei Movie Maker Até o After Effects, só que o After Effects já é focado em outro esquema Mas mesmo assim é edição de vídeo Mas eu uso mais o Premiere porque o Vegas era o que eu usava O Vegas começou a dar problema há muito tempo, atrás, muitos anos atrás Eu colocava o vídeo lá, só que o áudio do vídeo não ficava sincronizado Eu descobri o motivo, então agora a gente vai estar jogando aqui Merda Eu estou jogando muito de boa Está um pouco difícil porque está escuro Eu tenho que baixar o áudio aqui Do jogo Mas outra coisa muito bacana Outra coisa muito bacana é na hora que eu estou editando um vídeo Eu edito o vídeo bem mais rápido Porque tem uma tela, gente, pra quem edita vídeo sabe A tela de visualização do vídeo, né Preview, né Preview window, né Que a gente vê o que a gente está editando e tal A gente vê o vídeo em si Essa tela, eu consigo reproduzir ela em alta qualidade Sem travar E no meu outro computador, ele travava É uma das diferenças que eu vi, tá bom? Não é toda não, mas é uma das E uma coisa que eu acho muito interessante desse jogo Eu não sou muito fã de Doom Quando eu falo fã, não quer dizer que eu detesto, tá? Quer dizer que eu nunca joguei muitos Muitos Doom da minha vida Só que uma coisa que eu notei é que Eu joguei um de, sabe, os antigos Mas muito pouco Uma coisa que eu notei é que Tipo assim, você não vai sentir falta de inimigo Porque tem pra tudo que é lado Então É bem da hora Eu ia testar também o tal do O tal do Do Titanfall, né Mas Ah é, também testei hoje Hoje de manhã Eu testei Oi Ah tá Peraí, gente Ok Beleza Vamo lá Meu pai queria me mostrar a cena do filme ali É, outra coisa Eu esqueci de falar As horas, né Vocês tão vendo aqui, ó Estou gravando 7 de setembro Dia da independência Às 8h30 8h31 na verdade Então vamo lá Onde que eu parei? Tem um bicho ali Esse jogo tem muitos inimigos, cara É uma coisa que eu achei muito louco, cara Muito louco mesmo Mas não se enganem Eu não sou daqueles que Ai, eu só jogo se for Em Full HD Nada disso, jovem Eu só tenho que conseguir jogar Né Eu só tenho que conseguir jogar E se eu conseguir jogar É nóis Mas Mas FPS é sempre bom, né Meu 8h30, peraí Ok Onde eu tenho que ir Vamo lá Depois eu vou mostrar Vou gravar um vídeo Falando as diferenças que eu vi Desse PC Em Nas áreas de edição de vídeo Ok Ah, tá Beleza Eu pensei que eu ia morrer Pode não, caramba Merda Podia ter só um tipo de munição, cara Que aí eu não ia passar fome de munição Eu tento aqui Frenesi Nó, minha filha Foge não Cadê? Cadê o resto? Que isso? Esse modo aqui é o modo bichão Acho que eu nem peguei com vida Estão assim Ah, merda Foi acabado justamente na hora Que eu tava Droga Eu te matei, filho Otário Eu matei o gordão Eu acho que eu matei o gordão Com um tiro Mais uma coisa Não mudou O tempo que eu leio Pra converter um vídeo Não muda Mobilidade em voo Vamo lá Só com essa arma, né? Pode crer Foda que ele não corre, né? Pra que eu preciso de arma Se eu tenho que ficar assim Tem jogos ainda que eu quero testar Jogos que por algum motivo eu não tinha que terminar Não sei porquê Que é o tal do The Witcher 3 The Witcher 3 eu tenho E eu já disse Há um vídeo atrás Há um tempo atrás Que a última vez que eu joguei foi em 2015 Foi tipo Eu joguei no mês do lançamento E parei Tipo 100 reais 100 reais A toa Quem é a toa? Ei, rapaz Diacho Tem mais de um Esse cara não corre Isso me dá medo Porque os bichos Eles não correm Os bichos Ah, vocês são tipo Touro Vocês vão pra um lado só Matei um, hein? Esses bichos Correm muito rápido, velho Até que é tranquilo Porque eles vão Pra um lado só Mas tem que ter outros, né? Ok Eu tenho que finalizar Uns cara Com esse Desse jeito assim Pra ganhar Pontos, né? Deixa eu acabar Com essa brincadeira Ah, rapaz Errei Um cara que tá atirando em mim Que tá me dando raiva Aí Agora eu tô começando A entender o porquê Talvez, né? De eu não ter feito Um boss mesmo Um boss com Que a gente reconhece Que é um boss Porque eu acho Que isso? Puta merda, velho Dois? Vai curtindo Merda Pronto Não, meu filho Vocês são chatos Ah, velho Vai ficar Vai ficar só aparecendo Esse bicho aí Que isso, velho Tem mais munição aqui? Olha onde o bicho entrou Vai feidar, mano Minha moral mesmo Acabou? Não, acho que acabou Caramba Parece infinito Tem um bicho aqui Eu já vi Eu já vi Merda Merda Matar um pelo menos Já utiliza o meu lado Que isso? Ah, só a bunda que você me pegou Meu filho Eu tava lá no quinto Já que me entende Tô ficando sem munição E sem vida Ah, já tô Ah, tô ficando sem Caralho, mano Não Volta aí Oh, você tem que me dar Muita vida agora Na moralzinha mesmo Cara, acabei de entrar No confronto aqui O povo já tava colocando mais Sem me dar uma Sem me dar Munição Olha, zero Zero É uma lindeza mesmo Nada aqui É É É Caraca Opa Eles mutam entre si Magnifico isso Cadê o outro Eu sei que tem um aqui Você vai tomar Recuperei minha munição Como? Gostou, né? Agora eu tô com todas as munições Gente, o vídeo vai ficando por aí Vai tomar no seu c... Tchau